Vamos lá, vou dar um enquadrado aqui, chegou, beleza? Justou. Fala galera da Guerrero Part, Leandro Quem Fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, como vocês já viram no link, esse vídeo vai ser a minha opinião sobre a GoPro Reno7 Black após um ano de uso. O que eu tenho para falar dela, se eu acho que vale a pena comprar ou não, se ela deu algum problema, se ela me satisfaz durante esse tempo todo, se eu quero comprar uma Hero8 Black. Então nesse vídeo eu vou abordar alguns assuntos para esclarecer se realmente vale a pena ou não você comprar uma camerazinha dessa em 2020, beleza? Vamos lá, eu vou falar primeiramente dos prós dela, tá? Ela tem uma ótima estabilização, lembrando que tudo que eu falar vai ser da GoPro Reno7 Black, tudo bem? Ela tem uma ótima estabilização aí, já tem o HyperSmooth, né, que veio melhorado na Hero8, mas o da GoPro Reno7 é excelente, é muito bom mesmo. Ela já filma em 4K, em 60 frames, que eu duvido que alguém precise mais que isso. Tanto não precisa mais do que isso, que a nova GoPro que veio agora, a GoPro Hero8, ela mantém com 4K, 60 frames, só que agora tem o HyperSmooth 2.0, que é uma estabilização melhorada. Eles cortam uma parte maior do vídeo para poder estabilizar mais, então fecha a imagem aí, beleza? Outra coisa boa dela são as fotos, são fotos de 12 megapixels, não é nada assim, nossa, que beleza, mas são ótimas fotos, você consegue aí ótima qualidade, né? Eu falo, não é nada demais, assim, 12 megapixels é suficiente para você ter uma foto boa. Mas hoje em dia, fotos de drone são 20 megapixels, de celular já são 16, mas eu te garanto que a GoProzinho aqui vai atender bem. Ela tem um bom aplicativo aí, né, que obviamente continua o mesmo, que é o da própria GoPro, onde você baixa, importa os vídeos, então da GoPro Hero5 para 8, muda pequenas coisas, né? Veio alguns melhoramentos na GoPro Hero8 aí, e o aplicativo com um melhoramento específico para a GoPro Hero8, então vou entrar nesse mérito agora. Mas, falando em aplicativo, não é por isso que você vai definir qual câmera que você vai comprar em 2020. Você tem que ver qual que é o seu foco. Se o seu foco é tirar foto parado, foto de paisagem, essas coisas assim, eu recomendo que você compre uma câmera fotográfica, uma máquina fotográfica. Mas se você quiser gravar vlog, de viagem, ter uma câmera versátil, que você pode molhar, pode tirar foto na água, pode tirar foto no sol, na chuva, eu indico a GoPro Hero7 Black em 2020. Eu não indico a 8 ainda, por mais que eu queira comprar, por mais que eu vá comprar e para trazer conteúdos aqui para o canal para vocês, essa aqui é uma câmera que atende a todo e qualquer tipo de público, desde o amador até o profissional. Então, se você está na dúvida em comprar a GoPro Hero7 Black ou a Hero8, eu indico aí por hora que você compra a Hero7 Black, ou se você tiver dinheiro, obviamente, já vai de Hero8 de uma vez, que você já vai ter os novos recursos melhorados, tipo o Time Warp 2.0, que a imagem ainda está mais estabilizada, por mais estável que seja a imagem dessa câmera, beleza? Vamos lá, falando dos contras dela, ela é uma câmera que a GoPro fala que é a prova d'água, mas eu não indico nenhum cliente da loja a utilizar a câmera submersa sem a caixa estanque. Eu escuto muito problema, muita gente me liga, falando, ô Leandro, aonde tem assistência técnica? Entrei com a minha GoPro na água e encheu de água e estrago a câmera. E a GoPro não cobre essa garantia. Então, esse é um problema da GoPro Hero7 Black. Um outro problema que a gente pode ver aí, a GoPro Hero7 Black esquenta muito. Não é cartão de memória, não é bateria, não é nada. É uma câmera que, por si só, ela ferve, digamos assim. Fica bem quente mesmo quando você tem o uso contínuo aí por mais tempo, beleza? Um outro problema também dessa câmera é que ela trava. Vira e mexe, ela congela a imagem, você tem que abrir a portinha tirando a bateria. Eu não sei se é um problema crônico, eu vejo muita gente reclamando disso, né? Nas redes sociais, reclamando comigo, perguntando se isso é normal da câmera. E eu falo que é porque eu tenho uma GoPro e eu passo pela mesma coisa que vocês passam. Se você tem uma Hero7 Black e não passa por isso, muito legal. Então, que bom que isso não acontece com você, porque realmente é bem chato, né? Devido ao superaquecimento, ela acaba aí por travar e talvez bloqueie o vídeo ou não grava uma parte que você queria. Não é contínuo, não é uma coisa que vai te atrapalhar na utilização da câmera, mas é uma coisa que acontece e eu tô aqui pra te alertar e pra você ficar ciente sobre isso. Falando da GoPro Hero8 Black, por que eu não acho que vale a pena você comprar ela hoje, nessa data? Porque ela tá muito cara pra fazer as mesmas coisas que a GoPro Hero7 Black faz. Ela nada mais é do que o melhoramento dessa câmera. Eles deram uma otimizada nela, simplesmente isso. Em cor de imagem, estabilização de vídeo. Você não vai ter nenhum ganho, assim, superior, um ganho maravilhoso. Por isso que eu acho que ainda não vale a pena. Eu vou trazer um review aqui, se você já tá gostando desse vídeo, dê um joinha aí. Se inscreva no canal aqui embaixo, que eu vou trazer um review da Hero7 com a Hero8, pra vocês verem aí se realmente vale a pena ou não, vídeo comparado lado a lado, essas coisas que eu costumo sempre trazer pro canal, beleza? Bom, o que eu quis falar foi isso. Um vídeo rápido aí, só pra você entender, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários aqui embaixo, vai ser um prazer te responder. Pra você que não me conhece ou é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tem vídeo toda semana, só coisa legal. Eu trago o produto da loja, eu trago o review, eu falo a verdade mesmo. Igual eu falei, a GoPro trava, a GoPro é um saco, mas eu amo ela, você entendeu? E é por isso que eu já tenho desde a Hero2. Meu nome é Leandro, eu fico por aqui e fui. Ah, obrigado por me assistir e fui. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.